Bem, boa noite a todos e a todas. Agradecendo a todos e todas pela presença. Vamos abrir essa sessão de honra, uma sessão solene do Parlamento Fluminense, da Assembleia Legislativa. Muita satisfação, estamos entregando a medalha Tiradentes para o nosso homenageado, advogado doutor Fernando Augusto Fernandes. Solicito o cerimonial que conduza o homenageado até a mesa de honra. Vamos compor a mesa de honra. E logo em seguida vamos ouvir o hino nacional e proceder às saudações e à solenidade. Então, para compor a mesa de honra, convido doutor Sidney Sanches, presidente do Instituto dos Advogados Brasileiros, IAB. Convido doutor Renato Tonini, vice-presidente da Associação dos Advogados Criminalistas do Estado do Rio de Janeiro, representando a doutora Márcia Diniz. Convido doutor Álvaro Quintão, diretor do Sindicato dos Advogados do Estado do Rio de Janeiro, Saerj. Bom, composta a mesa, peço a todos que se coloquem em posição de respeito para ouvirmos o hino nacional. Márcia Diniz. Márcia Diniz. Márcia Diniz. A CIDADE NO BRASIL 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 E FALAMOS A CIDADE NO BRASIL 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 E A TODOS AQUELES QUE NOS ASSISTEM FERNANDO ANTES DE FALAR PROPRIAMENTE DO HOMENAJEADO EU QUERIA FALAR DAQUELE QUE APRESENTA HOMENAGEM A GENTE VE MUITAS HOMENAGENS ACONTECENDO E SENDO DISTRIBUÍDAS POR AI QUE ÀS VEZES A GENTE PERGUNTA SE AQUELAS PESSOAS DE FATO MERECEM A HOMENAGEM MAS QUANDO A GENTE VEU UMA HOMENAGEM SENDO APRESENTADA POR UM DEPUTADO COMO O DEPUTADO CARLOS MINC NÃO SOBRA DUVIDA NENHUMA QUE NÃO SÓ A IMPORTÂNCIA DO HOMENAJEADO MAS A IMPORTÂNCIA DE QUEM HOMENAJEIA O DEPUTADO CARLOS MINC É UM DAQUELES DEPUTADOS QUE A GENTE SEMPRE BRIGAM PARA VOTAR E QUANDO NÃO VOTA A GENTE SE ARREPENDE DURANTE QUATRO ANOS POR NÃO TER VOTADO ENTÃO PARA BÊNZ DEPUTADO CARLOS MINC PELA ESCOLHA O FERNANDO FERNANDEZ É UM DAQUELES ADVOGADOS QUE HONRA A PROFISSÃO EU TIVE O PRAZER DE CONHECER O FERNANDO FERNANDEZ NA ADVOCACIA E VER A LUTA DO FERNANDO COM QUEM EU PRIMEIRO JÁ CONHECIA A ATVIDADE DO PAI O PAI, UM ADVOGADO TRABALHISTA UM HISTÓRICO ADVOGADO TRABALHISTA E DEPOIS O FERNANDO FERNANDEZ QUE PODERIA SEGUIR A CARRERA DO PAI RESOLVEU ENVEREDAR PELA ÁREA CRIMINAL ENTÃO A GENTE CONHECESSE O FERNANDO FERNANDEZ CONHECES A HISTÓRIA DA FAMÍLIA DO FERNANDO E ACOMPANHAR O TRABALHO DO FERNANDO NÃO APENAS NA ADVOCACIA MAS NA PESQUISA NA ELABORAÇÃO DE UM TRABALHO DE UM TRABALHO TALVEZ TENHA SIDO UM DOS TRABALHO MAIS IMPORTANTES DESSES ÚLTIMOS TEMPOS O TRABALHO FEITO SOBRE O SOBRAL PINTO VER O FERNANDO FERNANDEZ ENFRENTANDO UMA DAS MAIORES OPERAÇÕES DAS MAIS COVARDES OPERAÇÕES QUE JÁ ACONTECERAM NESSE PAÍS QUE ERA A OPERAÇÃO LAVA JATO FERNANDO HONRA A ADVOCACIA É AQUELE ADVOGADO QUE NÃO TEM MEDO DE CUMPRIR O SEU JURAMENTO PARO FERNANDO NÃO HÁ HIERARQUIA ENTRE A MAGISTRATURA E A ADVOCACIA PARO FERNANDO A ADVOCACIA DEFENDE A PRERROGATIVA DEFENDE OS NOSSOS DIREITOS COMO UM GRANDE ADVOGADO QUE ELE É PARABÉNS FERNANDO HOJE NÓS ESTAMOS AQUI PARA RECEBER E PARA ASSISTIR A SUA HOMENAGEM E POUCAS VEZES EU VI NESTA CASA PESSOAS RECEBEREM UMA HOMENAGEM DE FORMA TÃO MERECIDA PARABÉNS, MEU AMIGO Obrigado, Álvaro Quintão, pelas palavras. Nós, depois da fala dos componentes da nossa mesa de honra, nós vamos ver, antes da minha fala e da fala do nosso homenageado, Fernando Fernandes, nós vamos ver um curto vídeo que é muito importante, uma das justificativas dessa homenagem foi Voz Humana, um portal criado pelo doutor Fernando Fernandes e que tem muito a ver com o resgate da memória, da resistência democrática, é um vídeo curto, mas muito impactante, muito bonito. Então, vamos continuar nas nossas falas. Então, peço que use a palavra doutor Renato Tonini, que é vice-presidente da Associação dos Advogados Criminalistas do Estado do Rio de Janeiro, SACERGIO, representando a doutora Márcia Diniz. Muito obrigado, senhor presidente. Boa noite a todas e todos, a todos que nos assistem. Cumprimento a todos na pessoa do deputado Carlos Mink. E eu estou aqui representando a Sociedade dos Advogados Criminais do Rio de Janeiro, que é uma das associações de advogados criminais mais antigas do Brasil. Nós tivemos a honra de, em 1991, ter a primeira diretoria eleita e contamos, como presidente, o ministro Evandro Lins e Silva e, como vice-presidente, o advogado Antônio Evaristo de Moraes Filho, e, então, é uma instituição que está aí, já presente no cenário nacional há muito tempo, e que eu tenho muita honra de ser o vice-presidente, nesse momento, representando a presidência. Então, em nome de todos os associados, agradeço o convite de estar aqui presente e quero fazer, evidentemente, uma menção ao papel que o nosso amigo Fernando Augusto Fernandes exerce nessa sociedade. Ele faz parte do nosso conselho consultivo, é um dos nossos conselheiros, e abrilhanta demais ali a sua atuação. Mas o que eu considero mais notável na figura do Fernando Fernandes não é como advogado. Porque ele, além de advogado, ele é advogado, é cientista político, é autor de livros e também um grande pesquisador. E é nessa vertente que eu gostaria de fazer a lembrança da atividade dele, porque foi graças a ele, graças ao empenho, à vontade, à tenacidade de Fernando, é que a sociedade pôde descobrir, pôde ouvir a fala, as vozes, o que diziam os advogados que exerciam a sua atividade no período da ditadura. Esses áudios que ele conseguiu foi o resultado da sua dissertação de mestrado, não é, Fernando? Lá na Universidade de Cândido Mendes. E não foi nada fácil a obtenção desses dados. Ele lutou, lutou e muito. Encontrou todo tipo de resistência do Superior Tribunal Militar, enfrentou o Superior Tribunal Militar, se socorreu do Supremo Tribunal Federal para ter acesso a esses áudios. E graças a esse empenho, essa atividade maravilhosa que ele exerceu, é que hoje podemos ouvir, podemos ter acesso ao que disseram pessoas como Sobral Pinto, ao vivo. Evandro Lins e Silva. Eu fiz aqui uma pequena lista daqueles advogados que estão retratados no portal, que é da maior importância. Então, dentre aqueles que nos deixaram, Sobral Pinto, Antônio Evaristo de Moraes Filho, Antônio Carlos Barandier, Jorge Tavares, Heleno Fragoso, Paulo Goldras, Fernando Fragoso e outros que ainda, por sorte nossa, ainda estão presentes conosco, como Técio Lins e Silva, Rosa Cardoso da Cunha, Nélio Machado, Nilo Batista e Lídio Moura, Flores Trozenberg, Arthur Lavigne, Manuel de Jesus Soares. Então, essa homenagem que se faz hoje, e por isso a importância da nossa presença aqui, desse convite que foi feito a nós, porque eu quis trazer a lembrança dessas pessoas que foram retratadas nesse portal, nisso que foi um desbravado pelo Fernando. Foi um verdadeiro... Eu lembro, a gente conversava, nós fomos colegas de mestrado, e ele me dizia a dificuldade que ele tinha de ter acesso, negavam o acesso, negavam, e isso no período democrático, não foi lá atrás, não, agora, no final de 90 e início de 2000, se não me engano. Então, por isso é que eu considero que eu quero parabenizar a iniciativa do deputado, da Assembleia Legislativa, por essa justíssima homenagem que se faz a esse grande advogado, a esse grande cientista político, esse imensurável pesquisador e um grande amigo, Fernando Augusto Fernandes. Muito obrigado. Muito boas as suas palavras e o seu ênfase. realmente, na justificativa que foi apresentada para esse parlamento e votado depois por unanimidade, entre várias atividades, o currículo, os cursos, as associações, esse portal Voz Humana teve um papel, porque é um trabalho de resgate de memória e de resistência incomensurável, uma coisa que vai ficar para sempre e é realmente muito relevante. Você fez muito bem, inclusive, em citar o nome desses importantes advogados que já se foram, os que estão entre nós. Um deles eu tive, antes de ontem, com ele, o doutor Teste Lins e Silva, quando foi o lançamento da cátedra da juíza Ascioli, Patrícia Ascioli, e a UFRJ resolveu lançar uma cátedra e teve o lançamento, veio o ministro de Direitos Humanos, doutor Silvio Almeida, e estava lá também o Teste, o que eu fiquei sabendo, eu não me lembrava, ele foi o advogado da juíza e da família que ganhou e levou a condenação de todos aqueles PMs, assassinos e mafiosos e tudo mais, que assassinaram, inclusive, o comandante do batalhão. Então, é muito importante isso tudo. Bom, vamos dar em sequência, então, e ouçamos aqui com prazer, doutor Sidney Sanches, presidente do Instituto dos Advogados Brasileiros, IAB. Boa noite a todas e todos. Eu saúdo a mesa, inicialmente, quebrando o protocolo, no nome e nome do homenageado, já que para ele hoje são todas as luzes. Então, Fernando, parabéns. E, obviamente, os demais integrantes, deputado Carlos Mink, como bem disse, doutor Álvaro Quintão, temos o costume de ter muitas homenagens de recebimento de medalhas, mas nem sempre são aqueles que, para aqueles merecedores dos requisitos que devem ser preenchidos para a entrega de importante condecoração. E o doutor Renato Toninho, presidente da Sacer, aqui representando a doutora Márcia Diniz. Deputado, curiosamente, nesta mesa, os quatro que saúdam hoje o homenageado Fernando Fernandes são membros do Instituto dos Advogados Brasileiros. E alguns presentes aqui, doutor Sérgio Rieira, doutor Armando, doutora Tamima, enfim, aqui presentes também, integram a famosa Casa de Montezuma, uma instituição que, na semana passada, completou 181 anos. instituição jurídica mais antiga das Américas, responsável pela criação da Ordem dos Advogados do Brasil. É sempre bom resgatar essa memória, em razão da importância da instituição que tanto ofereceu e prestou, e vem prestando serviços para a sociedade brasileira, especialmente na construção da nossa democracia. E é muito simbólico a entrega da medalha Tiradentes ao Fernando Fernandes no mês da Advocacia. Esse mês celebramos os advogados, a advocacia, advogadas, advogados, e nada mais apropriado do que celebrar na pessoa de uma personalidade como o Fernando Fernandes, em razão da sua trajetória de lutas, totalmente associadas aos predicados necessários ao exercício da advocacia. O Fernando representa bem isso. Por certo, em razão de ser advogado criminalista, aqueles sempre na frente da defesa das liberdades, lhe dão um pouco de vantagem. Mas o fato é que é intrínseco a trajetória, tudo que ideologicamente professa Fernando, a defesa das liberdades, e neste mês, de celebrações, não só da advocacia, mas também do próprio Instituto, que celebrou 181 anos agora, no último dia 7 de agosto, é uma felicidade muito grande para toda a classe. Seguimos vivendo momentos de muita conflagração. Vossa Excelência mencionou agora o episódio envolvendo o ministro Alexandre de Moraes e o que querem resgatar por trás de toda essa questão, o que faz com que tenhamos novamente a necessidade de estarmos sempre firmes e atentos na defesa dos pilares democráticos, muito bem representados na figura de Fernando Fernandes. E isso fica claro observar, pela sua brilhante iniciativa, já mencionada pelo doutor Renato Tonini, com relação ao portal Voz Humana, que o Instituto tem o privilégio de apoiar a iniciativa. portal que foi devidamente homenageado também pelo Prêmio Novare, recentemente, em razão da importância que trouxe de resgate de uma memória muito importante de uma recente e triste história brasileira. E o papel que os advogados tiveram na restauração da nossa democracia. Fernando, dá muito tempo de conversa. Eu sei que já estou aqui uns cinco minutos. E, especialmente, quando nós falamos de um amigo, a vontade de ficar elogiando, ela é permanente e verdadeira, Fernando. Você reúne na sua trajetória, nos seus requisitos, no seu papel exercido na vida, todos os requisitos necessários à homenagem da medalha Tiradentes, porque nós estamos falando de Tiradentes, associado às liberdades, a predicado que você nunca deixou de defender de uma forma sempre veemente. Então, não fique agradecido pela homenagem. Você efetivamente a merece. Ou seja, a medalha não poderia estar confiada a melhores mãos. E o Rio de Janeiro fica muito orgulhoso em poder entregar a você uma oferta tão significativa e verdadeira do tamanho da sua trajetória de vida pública e pessoal. A família sabe muito bem e reconhece tudo o que eu estou falando e das dificuldades que você tem desempenhado ao longo desses anos de manter viva sempre o melhor do que é da República Brasileira. Então, parabéns. Deputado, a V. Exª faz hoje uma homenagem efetivamente especial, não só para a advocacia brasileira, não só para o Estado do Rio de Janeiro, para toda a sociedade fluminense, mas também para o Brasil. Parabéns. Beleza, doutor Sidney Sanches, presidente do Instituto dos Advogados Brasileiros e AB. Vamos agora assistir ao curto vídeo que já tinha sido anunciado, que fala do portal Voz Humana. Eu sou Fernando Augusto Fernandes, advogado e coordenador do projeto Voz Humana, que coloca à disposição de todo o público as gravações do julgamento de presos políticos de 1975 a 1979. Esse projeto decorre de 26 anos de uma luta para a preservação e abertura do julgamento de presos políticos. Ele visa recuperar a memória e impedir a falsificação da história. O TOPS, o antigo Departamento de Ordem Política e Social, onde brasileiros que defendiam a liberdade e se insurgiam contra a ditadura, eram trancafiados, torturados e até mortos. Eu me sinto profundamente emocionado de tornar a este lugar onde esteve aprisionada a liberdade do Brasil. Relembrar, com o sofrimento, a resistência, as torturas, o desaparecimento dos brasileiros, como a memória de um passado que não deve se repetir. E assim, garantir a consolidação de um regime democrático brasileiro. Esta oportunidade representa, sem dúvida nenhuma, uma grande contribuição para a história. Uma forma de se prevenir, porque efetivamente, as nações que ignoram a sua história se arriscam a repetir as suas tragédias, como resultado da sua falta de vigilância. Eu acho que este vídeo é muito bom, mas é até modesto para o tamanho da pesquisa, os anos de pesquisa, como vocês falaram, as dificuldades e obstáculos que foram sendo, um a um, enfrentados com a tua persistência, com a tua coragem, e assim você escrever um capítulo na história da memória da resistência. E eu fico à vontade para falar disso, porque eu quase, ao dar essa medalha e mencionar fortemente a voz humana, não só isso, claro, há vários outros atributos e realizações, praticamente em causa própria, que eu sou um daqueles que, com 18 anos de idade, estava pendurado no Paoli Arara, na Vila Militar. E eu, muitas vezes, quando eu falo nas faculdades sobre vários assuntos, meio ambiente, mulher, outras questões, eu conto algumas coisas desse período e muita gente não conhece, realmente não conhece. E eu falo o que eu vi. Eu falo o que eu vi, mulher grávida, recebendo pancada na barriga para o marido confessar. Eu falo isso, as pessoas falam, não é possível, onde é que foi isso, quando foi e ninguém fez nada. Quantos advogados não foram também torturados e desapareceram? Então, eu fico, assim, muito emocionado de estar aqui contigo, companheiro Fernando Fernandes, porque eu preservo muito a questão da memória, a questão do conhecimento, a questão da cultura política que se tem que ter para resistir. Eu queria, antes, também fazer uma homenagem à OAB e ao IAB, que são entidades que nunca vacilaram na defesa da democracia, nem na ditadura militar. trabalharam diretamente na questão da anistia e da volta dos exilados. Eu fui um desses também. Depois de banido, voltei com a anistia. E agora, nesse regime que atropelou as liberdades democráticas, um anterior presidente, atualmente inelegível, a OAB esteve na linha de frente de defesa de várias questões, várias e várias questões que foram atropeladas por um sistema, inclusive, IAB e a OAB também foram peça fundamental para resistir contra a tentativa de desacreditar as urnas, a eleição e a tentativa de um golpe de Estado que, por pouco, foi vitorioso. Por muito pouco. Então, eu queria fazer essa homenagem também extensiva ao IAB e à OAB pelas vossas gestões e pelas anteriores, que mantém uma linha de coerência, de defesa da Constituição, da República, do Estado Democrático e Direito. Então, sintam-se todos plenários, inclusive, devidamente contemplados, acarinhados e homenageados também. Importante. Eu falava da memória e hoje, quando estávamos participando desse programa, na TVT, eu falava de uma coincidência essa semana. Eu tive, no início da semana, levando uma homenagem para o CPDOC, uma moção, não era uma medalha, era uma moção, o CPDOC da FGV, que é um centro de pesquisa, de documentação, de memória, muito bom, de muito bom nível, e também dei uma aula inaugural para os jovens que estão lá fazendo graduação, pós-graduação. Isso foi, se eu não me engano, na segunda-feira. Depois, tivemos, isso que eu já descrevi, o lançamento da cátedra, Patrícia Scioli, com Luiz Eduardo Soares, com o ministro, Silvio Almeida, aliás, uma grande figura, uma pessoa de uma dignidade também, de uma coragem muito expressiva e relevante. Hoje, estamos aqui em um ato que nunca vamos esquecer de homenagem a alguém que merece isso, por sua vida, sua competência, sua coragem, a sua coragem, doutor Fernando Fernandes, que é um exemplo para nós todos. e amanhã eu vou estar em um ato aqui na ABI, que a UFRJ está lembrando 60 anos da ditadura, homenageando, inclusive, famílias de professores da UFRJ que foram assassinados, que foram torturados. Então, vejam, esses quatro eventos acontecem na mesma semana. O CPDOC, a cátedra que o Luiz Eduardo vai estar à frente, Patrícia Scioli, essa importante homenagem ao doutor Fernando Fernandes, amanhã esse ato na ABI, também um espaço importante, também uma entidade que sempre defendeu a democracia, as liberdades, sempre enfrentou os tiranos e os ditadores, sempre. No caso do doutor Fernando Fernandes, eu tenho uma ligação, eu conheci o seu escritório, ele me apresentou o seu pai, uma figura que em si já daria um filme por sua vida, das coisas que ele escapou, depois talvez o próprio homenageado fale um pouco isso, porque se uma adoração total tem pelo seu pai, deu sequência a um trabalho que já era muito, muito reconhecido, um escritório muito forte, com muitas realizações, e não é só isso, o Fernando Fernandes, além de participar de uma quantidade, eu não sei se você tem algum dublê, porque você participou de uma quantidade de associações, de uma quantidade de pesquisas, escreveu uma quantidade de livros, trabalhou numa quantidade de processos, criou uma quantidade de jurisprudência, no Supremo Tribunal Federal, todas ligadas às liberdades e vedações de perseguições, de omissão de condições de trabalho, de prerrogativas para a defesa, fundamental, quando a gente fala de prerrogativa, pouca gente sabe, a gente não está falando de prerrogativa só dos advogados, é para os advogados defenderem a sociedade, então são prerrogativas da sociedade, e o Fernando Fernandes sempre se empenhou nisso, esteve na linha de frente, na linha de frente, e também é bom que se diga isso, não se pode omitir isso, é um homem comprometido, tem seus ideais, não fica em cima do muro, toma posições, em 2022, agora, eu não vou falar a última campanha, porque pode ser que o Lula se candidate outra vez, na mais recente campanha do presidente Lula, nós estivemos juntos no complexo do Alemão, quando o Lula foi visitar lá o Alemão, então o Fernando Fernandes, ele transita do Supremo Tribunal Federal ao complexo do Alemão, para levar lá o seu abraço ao presidente Lula, que naquele momento estava enfrentando uma coisa seríssima, que era a continuidade de um autoritarismo com viés fascista, e eu que sou da área ambiental, e nós todos que passamos pela Covid, sabemos o que isso representou, então enfrentar e derrotar isso não era pouca coisa, então eu fico emocionado que alguém podia dizer, não, mas eu já defendi o Lula, já escrevi livro, não preciso de ir no Alemão, não, mas ele fez questão, ele está no Supremo, está na academia, está na banca, está no tribunal, mas também está no complexo do Alemão, então essas coisas que eu acho que diferem as pessoas, que mostram a qualidade, que mostram a sensibilidade, a coerência de alguém que não se furta, se coloca, vence, batalha, e não desiste, e deixa uma marca. Eu acho, Fernando Fernandes, que você, com o conjunto da sua obra, e também, especialmente com a voz humana, o que isso significou, você tem um lugar no panteão dos heróis da justiça brasileira, daqueles que ajudaram a elevar a justiça a um patamar civilizatório, a um patamar real de defesa, não de uma pessoa, de uma causa, de uma empresa, de uma sociedade, de causas, de resistências, e que nome bonito isso, voz humana. Quem ouve isso pela primeira vez, voz humana, não tem noção do que se está falando, são as vozes de milhares de pessoas que sofreram e daqueles que as defenderam. muitas vezes em condições difíceis e que foram perseguidos por terem defendido. Eu fui lá atrás defendido por Modéstia da Silveira, por Marcelo Siqueira, tantos outros, e via o quanto esses advogados eram perseguidos, ameaçados, alguns pagaram com a vida defender os presos políticos nos purões da ditadura. Então, Fernando Fernandes, é uma daquelas homenagens que a gente dá com gosto, com amor, com carinho, sabendo que é uma coisa certa, justa, e, na verdade, quem ganha com isso é o parlamento fluminense, é a sociedade, porque quando as pessoas passam a conhecer mais a tua história, a tua história de vida, as suas obras, o portal Voz Humana, eu acho que cresce também nas pessoas o respeito por alguém que dá vida a uma causa como essa. Então, você merece isso e muito mais e é com alegria que eu peço agora que tragam a medalha Tiradentes que eu vou botar no seu peito antes de ouvirmos a sua voz e o seu discurso. Parabéns. E agora a palavra é sua. ouçamos nosso homenageado. Eu achei que ia falar sentado, mas eu me sinto mais confortável da tribuna. Primeiro, caros amigos, companheiras e companheiros, eu queria agradecer, não agradecer simplesmente a medalha Tiradentes, que nome bonito de alguém perseguido que deu a vida pelo país. Agradecer o MINK pela sua militância, porque receber isso do MINK tem um significado todo especial, porque é um jovem, continua jovem, que foi perseguido. Falar em coragem, coragem teve o MINK em enfrentar a ditadura, inclusive na guerrilha. de resistir às torturas e ao pau-de-arara, de ter sido trocado como um dos presos no sequestro do embaixador. a ele e à sua geração. O projeto Voz Humana é um projeto para não esquecer, não esquecer esses jovens que o MINK representa, não esquecer os jovens que não voltaram para os seus quartos, que desapareceram e que ainda continuam sem serem localizados. Isso é um sofrimento que jamais passará. Lembrar disso, eu tenho dito, que precisamos fazer como a cultura judaica faz quando lembra o Holocausto. Nós temos que lembrar esse sofrimento dos jovens que foram perseguidos, dos jovens que desapareceram, de deputados que desapareceram, que os corpos não foram encontrados até hoje, as vozes humanas dos advogados listados pelo Tonini, mas as vozes também do sofrimento do calabouço e da tortura. Nós não podemos esquecer dessas vozes de desespero. E isso não é uma lembrança tão distante. Nós achávamos que isso, de alguma maneira, tinha passado e que lembrar isso era importante somente, mas não percebíamos o quão encrustado o quão encrustado está isso ainda na sociedade brasileira. Passamos quase por um golpe que quase nos levou à mesma situação. Agora. E o seguinte, e sobrevivemos a isso, mas esses riscos não desapareceram. desapareceram. Portanto, eu não me sinto pessoalmente homenageado, mas sinto que eu tenho o dever de permanecer, como sempre, lembrando desta luta e continuá-la em homenagem também à luta do meu pai, Cristão Fernandes, que foi advogado de preso político, foi preso político, tomou 17 tiros do regime de 64, foi anicheado como preso político, porque se nós não, a geração mais nova, agora eu dizendo mais novo, não tão mais novo assim, mas se nós não seguirmos essa resistência, essa luta, essa lembrança, esses riscos que nós achávamos que tinham passado e que, na verdade, estão tão enormes, ficam invencíveis. E eles só não passaram e não passarão em razão da atuação de pessoas como o Mink, em razão de atuação de advogados e associações como estão aqui, como o Quintão, como o Toninho, como o Sidney, eu queria dizer o seguinte, Mink, você falou da OAB durante este momento, eu não queria me alongar porque tem jogo do Flamengo, muito sério, uma série de coisas, mas o IAB teve uma posição excepcional, o presidente de Sides instituiu uma comissão de defesa da democracia durante este momento, atuou mais do que a OAB, a OAB chegou a titubear. Eu falei OAB e IAB. É, exato, IAB, e a OAB chegou a titubear nessa questão, mas a atuação de advogados, a atuação nós tivemos juntos na USP, na Carta pela Democracia. Esse golpe não passou porque tivemos cada um um tijolinho de colaboração na montagem de um muro e que nós precisamos estar atentos. Então, eu queria agradecer, agradecer a presença dos amigos, do Álvaro Gritão, do Tonido, do Silvio Neissan, de todos aqui, da Rosa Lobato, que, assessorando o MINK, foi fundamental para isso, dizer também o seguinte, agradecer a Rosane Montalvão, que está desde o início, eu me lembro que no dia que eu fui fazer a sustentação oral do STM, ela quase tinha ligado a máquina de lavar com a minha carteira da ordem dentro, que era de papel. Bom, receber isso no Rio de Janeiro também tem, para mim, um significado todo especial, porque eu sou sul-mato-grossense, nasci no Mato Grosso do Sul quando meu pai foi para lá confinado pelo regime de 64. E lá em Ponta Porã, que ele tomou 17 tiros. Então, é mais ou menos receber uma cidadania da qual eu cheguei aqui com 5 anos de idade. Então, eu agradeço profundamente e quero dizer o seguinte, coragem teve o MINK, coragem teve a geração que resistiu ao golpe, coragem, teve os desaparecidos políticos e os perseguidos políticos. Nós estamos cumprindo o dever de preservar a memória daqueles que deram sangue à vida para que possamos viver essa democracia que nós estamos vivendo hoje e que nós temos o dever de zelar e resistir para que ela não se desfaça. Por isso, eu agradeço. Excelente, excelente. Olha, eu me esqueci, vou corrigir aqui agora, de mencionar algumas pessoas presentes, sobretudo da família, do nosso homenageado, mas eu menciono agora. a Rosane Montalvão, esposa do homenageado, está aqui, obrigado aqui pela sua presença. Parabéns por fazer parte disso tudo também, claro. A Graça Montalvão, sogra do homenageado, também está aqui conosco. A Graciane Ribeiro Montalvão, cunhada do homenageado. Ana Luísa Montalvão, sobrinha do homenageado. Armando de Souza, presidente da Comissão de Trânsito da OAB RJ, e Tamima de Souza, presidente da Comissão de Trânsito e Mobilidade Urbana do IAB Nacional. E, através disso, também agradeço a minha equipe, que está aqui presente, a Denise, que se empenhou muito, também a Cristine, o Alé, o Rony Lima, e outros que ajudaram a participar disso. Bem, pelo que eu fui informado pelo nosso homenageado, a uma intenção das pessoas tomarem um copinho num bar aqui próximo, ele mesmo vai explicar isso, como é que é, onde é que é, e vamos, logo em seguida, então, vamos fazer o seguinte, vamos encerrar a sessão e, logo em seguida, isso será devidamente informado. declaro encerrada a sessão, mas não a homenagem que será eterna e a luta pelo Estado Democrático de Direito, pelas garantias fundamentais e contra qualquer tipo de golpe ou de atentado contra a nossa democracia, tão duramente conquistada e ainda exigindo cuidados, como bem falou o doutor Fernando Fernandes. Boa noite a todas e todas, saudações biodiversas, democráticas e planetárias. Tchau, tchau.